Vivemos dias lindos e intensos durante a programação de aniversário da nossa cidade. Com a inauguração de creche, chegada do Papai Noel, missa, espetáculo de teatro e muito mais. Timon, a cidade que a gente ama, vamos juntos cuidar de Timon. Foi entregue para a cidade o Caísme, a nova clínica da mulher. Um espaço digno para receber as mulheres timonenses. Timon também recebeu o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Um espaço moderno e bem equipado. E foi inaugurado também o Centro Cirúrgico do Hospital do Parque Alvorada, a sede própria da Secretaria da Mulher e o viveiro de plantas do bairro Formosa. Outro momento importante foi a entrega do segundo polo da Escola de Artes Beija-Flor, mais um local para a formação dos artistas de nossa cidade. E um dos grandes momentos dessa programação é aqui, a grande final do Canta Timon Gospel, que premiou quatro talentosos artistas timonenses, numa festa linda, que encerrou com o show da cantora de renome nacional, Bruna Carla. Parabéns, Timon, pelos seus 131 anos e boas festas para todos. Timon, a cidade que a gente ama! As minhas mãos de te adorar Música Música Legenda Adriana Zanotto